A taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 está inferior a 50% em 20 estados brasileiros. Isso significa que os hospitais desses lugares estão recebendo menos pacientes com casos graves ou gravíssimos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, é a primeira vez que isso ocorre desde o início da pandemia e reflete aí o avanço da vacinação. E para reforçar a atenção primária, o Ministério da Saúde habilitou mais 373 unidades básicas no programa Saúde na Hora, que prevê o atendimento nos postos de saúde no período noturno, durante o almoço e opcionalmente aos fins de semana. A medida prevê quase 111 milhões de reais até o ano que vem para garantir o atendimento com horário estendido. O ministro Marcelo Queiroga participou da entrega de uma unidade de saúde em Gramado, no Rio Grande do Sul, e afirmou que o atendimento inicial nos postos de saúde é prioridade do governo. A atenção à saúde começa realmente na atenção primária. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas por essa grande nação. E é por isso que o nosso sistema único de saúde é essa fortaleza que tem dado as respostas que o Brasil precisa. E nós temos apoiado fortemente a atenção primária.